O apelido aí, o codinome, ele cai bem a calhar aí, porque você é um campeão mesmo. Eu era atleta desde criança, sempre gostei de correr, praticar esporte. Pô, aí... Pô, tu chegar e brigar numa competição de pentatro, cinco modalidades, epitatro, sete modalidades. Pô, não é qualquer um, o cara tem que ser de ferro mesmo, senão quebra, né? Pentatro militar, é... A pista do pentatro, tu sobe numa escada, acho que era cinco metros, tem que se jogar lá de cima. Se tu for descer, o outro cara do teu lado já foi embora, pô. Então, tu tem que estar no mesmo padrão do outro atleta do teu lado, pô. Eu, assim, todas essas pistas, né, de orientação, pista do pentatro, de obstáculo, pista aquática, tu tem que estar num nível padrão, senão você não consegue, com a equipe ali, brigar, vai igual, porque normalmente tu tá brigando ali com você, nem esses caras. Eu, na época, eu me lembro, pô. Tava brigando era com o campeão do mundo, pô. O cara ia pra China ganhava o Mundial lá, pô. Ele vinha competir com a gente. Porra! E a gente ganhava deles. Entendeu? Pra ter noção do padrão que tava, né? Pra ter noção do padrão que era. Os próprios dominantes falavam, ué, pô, a equipe que ganhou o Mundial na China perdeu pra uma outra equipe aqui que tava aqui, ué, a equipe do Mundial é mais fraca do que... Pô, o próprio dominante falava isso aí, ué, pô, tô com uma sapa muito grande de de homens de ferro, né, que na verdade o cara fala homens de ferro, né, porque o cara... O cara sai num remo, sob explosão, vai pô, mil e oitocentos metros, né, cai numa piscina, pô, nada armado, equipado. Depois dessa piscina ele corre, corre mais, 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 mais uma distância, acho que é, sei, acho que era, ali na divisão, acho que era cinco quilômetros, sei lá, pra chegar numa pista de obstáculo... Equipado. Pra passar armado, equipado, não é qualquer um. Depois vai competir individual, tiro, remesso de granada. Então, são orientação no... Lembrando que é um tiro no final onde ele já tá desgastado, Já tá desgastado, exatamente. E aí tu tinha que acertar, pô, no máximo de pontos, não tu perdia a outra equipe, Eu me lembro que em 1993, pô, eu fui... Na competição do Epitato, eu fui o melhor atirador, pô. Porque aí do... Na época, hoje ele é suboficial também, Ludgeri, bati no carro, irmão. Era o melhor atirador da Marinha, pô. Pô, eu falei, caraca, chegou um cara que superou o campeão da Marinha no tiro, é, pô, superou, pô. Ganhei dele na banqueta, pô. Entendeu? De igual pra igual. Um ponto, diferença, mas ganhei, entendeu? Não, não tem. É sempre no detalhe, é. Sempre no detalhe, entendeu? Então, tava com um excelente atirador, só que ele não sabia que apareceu um melhor do que ele, pensando que não ia aparecer, mas apareceu, entendeu? Pô, tu arremessou uma granada, de treinamento. Pô, você tem que botar dezesseis granadas dentro de um círculo, na bandeira, né? O círculo, ele é um metro, e dois metros maior. Aí tu pega uma distância vazia de 15, aí vai, vai, vai vinte, vinte e cinco, trinta, por exemplo. Aí tu, pô, botar as quatro granadas em cada círculo, na bandeira, pontuar uma pontuação, e depois mandar uma granada acima de cinquenta metros de distância e ser o primeiro colocado, não é pra qualquer um. É, pô, eu jogava, jogava acima de quarenta e cinco. Às vezes, quando ia ruim, é quarenta e cinco, mas passava de cinquenta. Entendeu? Tivemos lendas aí, como o Santana, que é o atual campeão da marinha, um grande amigo meu também, que era da companhia de paraquedito, um monstro do hotel, sabe? Tivemos aí o, o cara que, pô, jogou a granada, que a granada saiu da área do campo de coisa, os caras ficaram na nossa para marcar, porque a granada foi embora, quebrou o telhado no ginásio, o Duane, esse cara estava na minha equipe, pô. Porra, só monstro, né? O cara disse, caralho, só vem monstro para quebrar a gente, aí quebramos os campeões mundial, entendeu? Tivemos aí o Babu, os caras, pô, Babu, pô, Babu era, pô, não sei, chegou a conhecer o Farias, eu falar dele, Babu, pô, Babu é engenheiro, pô, Babu estava de atleta na minha equipe, entendeu? Forte, entendeu? Então, era coisa assim que não era normal, né? Os caras sabiam, caraca, não estamos competindo com gente normal, não, o nível é de excelência, de igual para igual.